Olá, muito bom dia pra você que nos acompanha todos os dias aqui no canal da família, a nossa rede vida, a nossa gratidão. Estamos começando mais um programa Pai Eterno. Obrigado pela disponibilidade de sempre nos acompanhar. Todos os dias nós prestamos conta do trabalho aqui do Santuário Basílica, também da missão dos missionários redentoress da província de Goiás a você. Contamos um pouco da rotina dos nossos devotos aqui no Santuário Basílica do Divino Pai Eterno e rezamos também por você, nosso devoto evangelizador, devota evangelizadora, também por todos os nossos telespectadores. Hoje, nesta manhã de segunda-feira, nós queremos suplicar ao Pai Eterno que continue abençoando o seu dia em todas as suas atividades e afazeres, seja no seu estudo, no seu trabalho, na sua convivência fraterna, no seu trabalho doméstico, em tudo que você for fazer nesse dia, que o Pai Eterno possa estar diante de você, te guiando, te abençoando e sendo luz para o seu dia. Certamente você tem o desejo de ir para o céu. Eu tenho, você que nos assiste, as pessoas que nos acompanham todos os dias, rezam e pedem a graça de serem salvas e, consequentemente, de irem para o céu. Por isso, nós vivemos aqui nesta terra já com o objetivo de ganharmos a salvação eterna, que é o céu, a eternidade. Por isso, São João XXIII, alguém que foi Papa, um servo de Deus, que nós conhecemos muito, nos disse o seguinte, trabalhamos para a eternidade, a qual não é deste mundo. Por isso, sigamos aqui na nossa vida, já querendo colher os frutos, vivendo como se já estivéssemos no céu, é claro, com os desafios dessa vida, mas buscando sempre a eternidade. Lá onde nós viveremos juntamente com o Pai Eterno e com os nossos irmãos e irmãs queridos, aqueles que já partiram para a eternidade celeste, nós nos reencontraremos com todos eles e viveremos com o Pai Eterno, contemplando face a face, vivendo para sempre no amor de Deus. Mas para isso, é necessário cultivar os dons da salvação já aqui, praticar a caridade, viver o amor, a misericórdia, a justiça, sempre frutificando nesta vida o amor e o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E você que nos assiste nesse momento e ainda não faz parte da nossa família, nos ajude sempre na nossa obra de evangelização. Para isso, você pode acessar o nosso portal pelo site paieterno.com.br ou ligar para a gente no nosso número 62-3506-9800. Lembro você que este número também é WhatsApp, conta com um atendente virtual que é a Ângela, que estará pronta para atender você ou com um dos nossos atendentes no nosso call center. Muito obrigado desde já pela sua contribuição generosa, pelo seu pedido de oração e também pela oração, pela prece que você faz por cada um de nós. Música 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 Agora, no nosso programa Pai Eterno, nós vamos acompanhar uma matéria sobre como é o dia de reis lá na Espanha. Música Música A festa aos reis magos não é uma tradição exclusivamente brasileira. Na Espanha, por exemplo, a figura de Baltazar, Gaspar e Melchior é muito mais forte que a do próprio Papai Noel. O dia de reis é uma festa enorme em todo o país. Portanto, em todas as paróquias, a Epifania do Senhor tem uma característica especial e se prepara tudo com muito tempo de antecedência. Em nossa paróquia redentorista, em concreto, a paróquia de São Geraldo, em Madrid, estamos preparando desde a metade do ano passado. Há um grupinho de teatro que prepara uma peça para as crianças. É um dia inteiramente dedicado às crianças, à ilusão infantil, aos presentes, igual aos magos do Oriente que foram adorar ao Menino Jesus e, da mesma forma, é também em todos os lares da Espanha. As crianças recebem um presente dos reis magos. Em nossa paróquia, estamos preparando um grupo com um pequeno teatro. Vamos ter essa apresentação no dia 5 de janeiro. Depois também nos visitarão os reis magos. As crianças vão poder receber dos próprios reis magos, em pessoa, alguns presentes. E no dia 6, temos os atos litúrgicos, a Eucaristia, e os reis magos se despedirão depois de terem feito uma noite mágica em todo o país. Por lá, as crianças esperam ansiosamente a chegada dos reis magos, mas é preciso ter se comportado para ganhar os presentes. A expectativa é muito grande. Eles costumam escrever uma carta aos reis magos. A escrevem próximo ao mês de dezembro. Costumam escrever nos colégios e paróquias e as colocam nas caixinhas de correio. Também, durante o mês de dezembro, as crianças podem se encontrar com os ajudantes dos reis magos. Aqui na paróquia de São Geraldo, tivemos a oportunidade de viver uma jornada em torno dos ajudantes. As crianças vão com suas cartas, dão as cartas com a descrição de todos os presentes que pediram. Bom, esse ato de escrever a carta já implica nesse desejo, nessa preparação que as crianças vão vivendo. Costumamos dizer, para que lembrem também, das crianças que têm menos recursos. Na carta aos reis magos, sempre há espaço para a solidariedade. A data é uma maneira lúdica de recordar a figura dos santos reis. Ao mesmo tempo, é a oportunidade de reavivar a criança interior de cada um. Essa data se celebra a Epifania do Senhor, a manifestação de Deus a todos os povos. Me parece muito valiosa que na tradição espanhola mantemos com uma força especial esse dia, tendo essa data como um dia lúdico para as crianças, mais forte do que o dia 25 de dezembro, com a figura do Papai Noel. Na tradição espanhola, a festa da Epifania, dos reis magos, é mais forte enquanto ao imaginário das crianças. É bonito porque não deixa de ser uma educação também para os pequenos sobre esse Deus que veio para amar a todos. A redenção, como dizemos nós, redentoristas, é abundante. Não é para poucos, para os escolhidos, para alguns perfeitos, mas ela veio para todas as raças, todas as culturas, todos os seres humanos, sem rótulos. E diante de toda a festa, os reis magos nos ensinam algo muito especial. Os reis magos nos presenteiam com o imaginário, com o voltar a ser criança, com o conectar com nossa infância, com o recordar de que é preciso ser como criança para entrar no reino dos céus e que, se fazer pequeno, é uma possibilidade sempre nova de conectar-se com o reino de Deus. Em segundo lugar, nos trazem todos os valores que vêm de Deus, o amor, do perdão à misericórdia, a paz, nesse ano tão castigado pelas guerras. Que seja um ano precioso e que em todas as cartas elas peçam, além do presente, a paz. Veja que bonita manifestação de fé que não é exclusividade só do povo aqui do Brasil. A folia de reis também existe lá na Espanha. Foi o que você acabou de acompanhar. E agora nós vamos acompanhar no quadro nos braços do pai mais um testemunho de um dos nossos fiéis. Eu estava muito doente. Eu estava com um problema seríssimo de coluna que eu não aguentava nem andar. Aí eu fiz um voto que se eu ficasse boa, eu ficaria sete anos sem cortar meu cabelo e que eu trazia aqui no Divino Pai Eterno. Aí eu fiquei sete anos sem cortar o cabelo. Graças a Deus. Eu estava muito ruim mesmo. Eu, graças a Deus, eu fiquei boa. Apesar que eu fiquei com cinco anos para poder trazer, sabe? Aí eu vim trazer agora. Olha, eu lembro você que amanhã nós temos mais programa Pai Eterno. Esse nosso encontro diário todos os dias aqui no canal da família, na Rede Vida. Nossa gratidão por ter sempre você aqui conosco. Se você ainda não faz parte da nossa família, ligue para a gente no nosso número 62-3506-9800. Você também pode acessar o nosso site pelo portal paieterno.com.br. Se você quer saber um pouco mais da programação diária da Basílica do Divino Pai Eterno aqui em Trindade, Goiás, Coração do Brasil, acesse as nossas redes sociais. A nossa gratidão por você estar conosco em mais esse dia. Que o Pai Eterno te abençoe e te guarde em todos os seus afazeres. Que lhe desse a sua bênção sobre você, sobre o seu lar, sobre a sua família, sobre o seu trabalho, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Um forte abraço e até o programa Pai Eterno de amanhã. Eu sou o Padre Tiago, eu sou natural da Irlanda e a minha vocação iniciou quando, no retiro do colégio, do ensino médio, tinha em torno de 15, 16 anos de idade, eu assisti um documentário sobre um padre missionário que saiu da Irlanda e veio para o Brasil em missão. E contou toda a sua história no sul do Piauí, nas comunidades mais longe, mais distante, atendendo aquele povo muitas vezes esquecido. E despertou em mim a vocação missionária. Imaginei que um dia eu podia fazer algo semelhante. E logo em seguida, no ano depois, encontrei com os redentoristas na novena de Nossa Senhora do Pé-de-socorro. E aí descobri que aquele padre, aquele documento, também era redentorista. Então, despertou-me esse desejo, esse querer, esse sonho de ser um dia um padre, um padre missionário e um padre redentorista que ia para as missões além fronteiras, mais longe da Irlanda, onde tinha mais necessidade, principalmente aquelas comunidades mais carentes. Então, eu fui alimentando esse desejo, esse sonho e sem ainda contar para a minha família, só para aqueles amigos e amigas mais próximos. Talvez eu não tenha certeza ainda e talvez aquele medo também de contar. Até um dia, quando já estava tudo certo para ir embora para o seminário, eu cheguei para a minha mãe um dia de manhã. Aí eu disse, mãe, eu vou para o seminário porque eu quero ser redentorista, quero ser padre e duas, três semanas depois eu fui e hoje estou aqui no Brasil em missão, fazendo um pouquinho do que eu sonhei naquele tempo como jovem e aqui estamos no meio do povo, nas comunidades. Tu sabes quem tu és e apostas alto em minha capacidade de me tornar semelhante a ti, um homem todo convertido à liberdade do reino. Repetidamente, tu me dizes que não sou filho de um Deus cobrador de impostos, mas do Deus vivo doador da graça. Por isso, desconcerta-me tua paciência e tua disposição a submeter-te às imperfeitas instituições e imposições humanas, ansiando pelo momento em que não trataremos mais o outro como um estranho, mas como um irmão, igualmente cuidado, sustentado na existência, chamado à mesma filiação e santidade. Hoje eu te suplico, ajuda-me, Senhor, a amar como sou amado, a doar mais do que me impõe, a ser livremente obediente, pois não há recompensa maior do que me reconhecer filho do alto por não reter nada do tanto que recebi de graça. Na família, no trabalho e na escola, na política e na cultura, nos movimentos populares e nos meios de comunicação, todos nós temos um chamado a testemunhar, pela palavra e pela vida, a mensagem de Jesus Cristo em toda e qualquer realidade. a nossa missão é necessária e insubstituível, propagar o amor do divino Pai eterno. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti